e aí e aí e eu falo amores marios aqui quem fala é o mario e hoje estou aqui para mais um vídeo de free fire e como vocês viram aí no título eu vou estar ensinando como entrar na conta da indonésia ou em qualquer conta que vocês quiser tá entrando aí parte 2 eu já ia ver um vídeo desse então vou estar ensinando novamente eu ainda não sei se funciona não sei se a se ainda dá para estar entrando mas como eu tô fazendo aqui eu tô gravando outro vídeo e tal para ver se ainda está funcionando para vocês e ao mesmo tempo ensinando se não funcionar nem preciso testar então assiste até o final para saber se está funcionando ou não beleza então é galera deixa o like se inscreve no canal para nós tentar bater a meta aí de 100 inscritos galera é compartilhe com seus amigos deixa o like e comente aí se você quiser tá jogando comigo aí comente aí o nick de vocês galera como vocês podem ver eu tô com uma conta diferente novamente aqui milhares de vezes milhares e milhares de vezes mas seguinte não é menos a conta aqui galera pois é essa conta aqui eu loguei ela com o facebook com o meu facebook pessoal então pode saber galera essa coisa vai ser quanto eu vou comprar diamante vai ser quanto eu vou ter tudo que eu vou ter diagem de skin e quando eu vou ter paz galera a partir de de hoje eu só vou gravar vídeo só com essa conta e com a conta da indonésia entendeu eu só vou a partir de agora eu só vou ter duas contas essa conta e a conta da indonésia eu presto a conta que está alugada no meu facebook pessoal eu nunca vou perder ela igual o caso que é assim ó galera a garena desbaniu todos os IP que estavam banidos então eu criei aí uma conta do freefire e loguei ela com o meu facebook agora galera essa conta aqui vai ser a conta onde eu vou ter tudo só o nick dela é marijão e yt provavelmente eu acho que eu nunca vou mudar talvez eu mude mas sei lá quando eu tiver diamante mas por enquanto galera vai ser marijão yt esse é o meu nome se vocês encontrarem galera se vocês encontrarem esse nome aqui em uma partida pode saber que sou eu sim eu sempre vou estar usando essa conta entendeu a partir de agora eu só vou gravar vídeo com essa conta e como vocês viram aí no título eu vou estar ensinando como é entrar na conta da indonésia então eu vou estar gravando só com essa conta aqui aí de vez em quando ah sei lá quero gravar um vídeo bem engraçado jogando a conta da indonésia os cara não entende nada vou lá na conta da indonésia e gravo pra vocês beleza mas isso se der certo né porque eu não sei se ainda tá funcionando mas bom então vai ser assim essa aqui é minha conta porque não sabe tem uns itens aqui ainda não ganhei nada permanente eu ganhei esse pet permanente já tem umas dancinha aqui bom então simbora para um vídeo sem mais enrolações vou estar ensinando vocês aí é como tá criando a conta da indonésia então partiu então simbora galera vamos ver aqui vamos ver se ainda está funcionando bom vou estar vindo aqui na primeira média a gente vai estar vindo aqui na configuração nós vamos estar vindo aqui em idioma nós vamos estar colocando aí no que você quiser tem em inglês tem um monte de país vocês podem colocar o que vocês quiserem mas eu vou estar colocando na indonésia tá bom vocês podem colocar o que vocês quiserem que se não me engano vai dar certo eu não sei se ainda está funcionando como eu falei no começo vamos estar eu vou estar colocando aqui na indonésia peraí não foi indonésia sim confirmar agora eu vou estar fechando o jogo galera vamos fechar aqui ele vai virar assim mas eu vou entrar bem rapidinho aqui para não para não bugar agora nós vamos entrar no jogo e vamos estar criando a conta aí né bem fácil eu já como eu já falei eu já trouxe um vídeo desse ensinando como fazer a conta aí da indonésia ou de outros países e eu estou aqui novamente trazendo outro tutorial ensinando vocês aí tá fazendo a conta da indonésia criando a conta indonésia aí você está jogando se não me engano a conta da indonésia é um das contas é uma das dos os países que chegam mais rápido as coisas se eu não me engano que chega aí os eventos ah não consigo falar não sei falar é que chega aí mais rápido os itens né que os eventos essas coisas se não me engano né então por isso que eu estou fazendo aqui uma conta da indonésia bom eu vou estar jogando com a conta indonésia de vez que eu falei para vocês né galera mas por enquanto vou jogar aqui a do facebook de vez em quando eu vou gravar vídeo com a conta da indonésia jogando falando português com um cara lá agora eu tava indo aqui na conta de convidado ou se você tiver com uma conta no convidado você vai no facebook tá se não me engano no facebook também dá certo fazer no facebook agora vamos vir aqui você pode estar o que você pode ter uma conta no facebook você vai lá e entra na conta do facebook lá e tal coloca aí o idioma que você quer e você sai e entra na conta do convidado ou você pode estar na conta do convidado fazer a mesma coisa sair e entrar na conta do facebook vou estar fazendo aqui na conta do convidado beleza agora nós vamos entrar aqui na conta do convidado que no caso que tá vamos entrar na conta do convidado né vamos clicar aqui para começar vamos clicar aqui para começar vamos clicar aqui para começar aí galera naquele vídeo lá não apareceu isso por causa daquele vídeo já tinha criado a conta da indonésia né aquele vídeo lá eu editei mais ou menos como seria aí depois que você vem aqui para criar a conta da indonésia galera olha aqui vai aparecer não sei o que que tá escrito ali brasil indonésia então é isso aqui você vai estar clicando aonde galera indonésia você ó você vai entrar na conta de convidado aí que nem eu tô fazendo aí vai apertar ali para começar para entrar na conta vai aparecer brasil indonésia você vai estar clicando aqui na na indonésia e tá funcionando mesmo ainda ainda tá funcionando não sabia que tava funcionando galera tava funcionando não aí você vai ficar aqui em indonésia vai clicar em ok ok e vai tá começando aí uma partida né vai tá começando aí uma partida nem sabia que tava funcionando né galera por causa que assim ó eu já fiz um vídeo explicando e tal só que eu não sabia se ainda estava funcionando mas pelo visto ainda está funcionando aqui tá perguntando se eu já sou um jogador bom ou um jogador ruim ou um jogador que conhece o jogo um que não conhece o jogo tudo meio que conhece o jogo mas não sabe jogar e esse daqui que já é proclé que sabe jogar e tal então vamos tá começando aqui free fire agora vai tá começando uma partida galera aí o que que eu vou tá fazendo tá quitando da partida pra eu poder ir lá pra conta pra mostrar pra vocês mas aí é bem fácil né galera é só a gente ir lá no só a gente tá numa conta aí e ir lá nas configurações colocar na na conta da indonésia ou qual vocês quiserem deixa eu botar aqui aí fechar o jogo aí entrar no free fire de novo aí pôr ali pra criar uma conta e colocar na indonésia e criar a conta e aí bem fácil né galera é na última vez que eu fiz esse vídeo a primeira vez que eu vi esse vídeo eu não sei se vocês conseguiram fazer aí por causa que a primeira vez que eu fiz esse vídeo eu fiz só que não fiz muito bem explicado né galera na hora de criar a conta ele não tava bem explicado vamos colocar aqui marujão deixa eu ver se tem como colocar manique aqui T Y T vamos ver não não tem né vamos colocar marujão aqui marujão aqui vamos colocar vamos colocar vamos colocar esse aqui e Y T olha aí bom acho que aqui vai dar agora boa criado a conta aí ó galera vocês podem ver tá tudo tá tudo em outras línguas aqui ó só que isso tem como vocês arrumar galera pra arrumar a língua que você quer é só você vir aqui ó e colocar no português aqui e sair do jogo e entrar aqui já vai tá na língua portuguesa já galera isso é fácil mudar mas tá aqui ó tamo na conta da indonésia ali ó olha aqui embaixo galera aqui ó região indonésia se eu entrar na conta do facebook vocês vão tá vendo que não vai tá na conta da indonésia muito diferente olha isso milite semua não sei o que olha aqui ó tá muito não sei o que eu mandei coisa aqui galera ó tem umas coisas bem legais ó eu não tinha criado a frente já faz tempo que eu criei eu tava louco pra criar essa conta pra criar uma conta da indonésia de novo e tá aí ó criada galera criemos a conta da indonésia vamos fazer o seguinte vamos ver se eu for aqui em adicionar amigo vamos ver se tá aparecendo se vai aparecer minha conta lá é minha conta é marujão o nome da minha conta oficial galera agora eu tenho uma conta oficial pra quem não sabe eu tenho minha conta própria oficial do que pare é não não aparece vamos ver o que tem aqui tá no mesmo passo que nós estamos eu vou mostrar aqui ó pra vocês pra vocês saberem ó região indonésia agora vou tá o que vou tá entrando na minha conta na minha conta do brasil pra vocês verem como vai tá escrito o brasil ali pra vocês verem é pode ó galera ó de certeza pode fazer aí na sua casa no celular pode ter certeza que vai funcionar se não funcionar não sei você deve ter feito alguma coisinha errada porque se você fazer exatamente do jeito que eu fiz na verdade nem precisa ser do jeito que eu fiz eu acho que já funciona é só você tá indo ali nas configurações colocando na conta da colocando um negócio da indonésia e tá e tá e tá e tá saindo do jogo e entrando no jogo e criando a conta e na hora de criar a conta colocar a indonésia que vai tá dando certo aqui ó que nem esse daqui ó região brasil ó pra vocês verem como tem como colocar na no língua brasileira aqui ó eu vou sair do fifire eu vou entrar de novo pra vocês verem como vai tá na conta na língua brasileira a nossa língua no caso né ó vocês viram ali né na ali a hora que vai entrar na conta do do facebook minha conta oficial que ali é do brasil vocês viram ali que tá escrito brasil na região brasil então é aí galera tá funcionando só vou tá entrando aí mesmo no jogo agora pra mostrar como se vocês colocarem lá português vocês ainda vão tá entrando na conta da indonésia só que vai tá com a língua portuguesa né quer ver ó o homem tá entrando ali mas vocês viram aí né funciona pode fazer aí na sua casa aí com o teu gato conta aí que vai tá dando certo hein pode fazer aí confia que vai dar certo tá agora eu vou sair aqui só vou entrar aqui no jogo pra mostrar pra vocês como vai tá na língua tá mas e aí por aqui se eu vou entrar aqui ó ó o ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí ó galera, tá tudo em português Só ali nos anúncios né, só nas fotos do dia anúncio que não vai tá em português Porque aí é uma foto escrita na língua deles mesmo, entendeu? Só isso, mas tipo, começar, é, aqui ó, é, básico, gráfico, sensibilidade, tudo vai tá em português Olha ó, região Indonésia, tá funcionando tudo galera, não deixa a hora de jogar uma partida Então esse foi o vídeo, provavelmente o próximo vídeo aí vai tá sendo um vídeo de jogar na continha da Indonésia Mostrando a minha nova conta aí que eu fiz aí, que eu loguei aí, então mas o vídeo foi esse Valeu, falou, tchau e fui, espero que vocês tenham gostado hein